Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu estou fazendo um quadro novo aqui no canal, assistindo trailer de filmes, então, isso aqui é lista de filmes que eu boto para trazer para vocês, o filme aqui de hoje é Godzilla vs King Kong, aí depois vai vir Robo Shark, um tubarão, um tubarão na robô, aí vai vir depois Robocroc, é um filme de jacaré, então, espero que vocês gostem, deixem seu joinha e se inscrevam no canal para quem é novo, e vocês ajudam bastante o canal. Depois da abertura, já vai para o filme, é, Godzilla vs King Kong, depois da abertura, já vai para o trailer do filme, beleza? E aí O que é isso? 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 É isso que é aquilo que é brasileiro É isso que o Kim e o Kim o Kim foi provado O que é isso? O que é que é que não é amizadeira. Seatral, Starbucks, Space Needle, Hipsters, Microsoft, Nirvana. You mean the poop tank? Triple venting, Half-Suite. On that camera button. Whoa! Damn billionaires. RoboShark's following me. Run, Valerie, run. I'm not following following, Twitter following. But this is the iconic symbol of Seattle. Well, I guess it's just gonna have to get another one. I like that movie of Seattle. I love the movie. I like this movie. Vamos assistir também o próximo filme O último filme, tá, rapaziada? O último filme Esse último filme aí é Robocroc Vamos assistir esse filme aí, rapaziada Espero que vocês gostem do canal Vamos assistir o filme All the lakes, pools, ponds, lagoons They're all connected underground She's in the water park We have hundreds of people in there today We gotta get them out We gotta get them out now You should know she has the potential to be a man-eater It's imperative We take it alive What are they doing? Electrifying the lagoons It's perfectly clear that the crocodile Who's turning me in a line This ends now Don't move That thing's still out there and it's out of control My orders still stand You do realize her jaws have more crushing power than a great white shark Robby! Yes, I think we can manage That's it, rapaziada Filme foi bom Gostei desses filmes aí Gostei dos filmes Até o próximo vídeo Espero que vocês gostem do conteúdo novo Se você quiser que eu assista o tipo de filme que vocês gostam Bota aí no comentário Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri